Beleza? Mano, hoje eu vou trazer pra vocês aqui, galera, uma mágica, mano, mais que especial nesse canal, mano Uma mágica aí do Pyong Lee, mano, uma mágica muito, muito impressionante Vou tá revelando ela aqui hoje pra vocês Então se vocês curtiram a ideia do vídeo, mano, já vai deixando o like aí embaixo Que é muito importante pro canal continuar com mágicas aí Então bora lá conferir essa mágica do Pyong Lee, muito impressionante mesmo Bom, como vai funcionar lá, mano? Bom, primeiramente eu vou fazer a performance pra vocês E depois da performance eu já faço a revelação pra vocês Olha só, deixa eu fazer algumas coisinhas legais aqui, mano Já comecei errando aqui porque eu sou alta mesmo, mano Olha só, comecei errando muito, mas vamos lá Olha só Como vai funcionar a mágica? Vou até ajoelhar aqui pra poder ficar mais fácil de ir mexendo o baralho, olha só Primeira performance, olha só Eu gosto de mostrar que eu tenho um baralho normalzinho aqui Tem uma carta que tá marcada, mas eu vou tirar ela Porque ela foi pra fazer uma outra mágica ali com meu pai Mas olha só, como funciona Aqui a gente tem um 3 de ouros no topo do baralho Um 3 de ouros que eu deixo ele ali quieto, não mexo mais dele em momento mais algum Aqui nós temos outra carta que agora é um valete de espadas Valete de espadas fica de cá Nessa carta já sai Valete 3 Não mexo mais em nada, apenas instalo dele e... Pronto, a mágica acontece O 3 vem pra cá e o valete vai pro outro lado Mano, uma mágica que dá um efeito, mano, muito louco O tênis espectador O espectador que tá vendo essa mágica, mas ele fica louco quando ele vê isso acontecer As cartas trocadas pra você descar nelas Então, mano, por isso que eu gosto muito dessa mágica Agora eu vou tá revelando ela pra vocês aqui agora Como vai funcionar? Eu vou usar basicamente uma carta duplicada No caso eu vou usar dois valetes de espadas Olha só, dois valetes de espadas Você vai pôr um valete aqui Uma carta qualquer do baralho por cima E o outro valete no topo E como vai funcionar? Vocês vão ter que fazer o double lift Eu faço o double lift perfeito E vai contando duas cartas Quem que sabe fazer o double lift perfeito Pode contar assim, duas mesmo Depois pôr o dedo embaixo assim Fazer o pick break Marcar assim Olha só Você vai pegar e virar duas Olha só, duas E vai mostrar o três de ouro Você vai voltar E vai deixar qual? O valete de espadas Ali o valete E eles vão pensar que é o três de ouro Depois já vão virar a segunda Que é um valete de espadas Mas na verdade você fez um outro double lift Vai mostrar o valete Vai fechar e vai deixar o três de ouro E a mágica já aconteceu Estala dentro O três de ouro vem O valete vai pra lá Então, galera, a mágica é muito louca Deixa o like aí, galera Porque esse like me apoia bastante Pra continuar com os vídeos Então é nóis Até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí E aí